Qual a melhor técnica para você conseguir se sustentar por horas em uma piscina? Eu vou te mostrar nesse vídeo a pernada alternada, a pernada usada pelos atletas de nado artístico e polo aquático. O nome da pernada é pernada alternada ou eggbeater. Por que eggbeater? Porque o movimento se parece a uma batedeira de ovo. Você fica como se estivesse sentado na piscina com os joelhos afastados. A coxa se mexe um pouco. Do joelho para baixo você vai fazer um movimento circular. Mas não é ao mesmo tempo como uma pernada de peito. É alternado. Uma perna, a outra, uma perna, a outra. Você pode fazer palmateio para ajudar na sustentação. Veja só um educativo fácil para aprender. Sentado na borda você gira uma perna, depois a outra, depois faz alternado. Na água você pode fazer um movimento usando um espaguete, até pegar o jeito. Meu nome é Anaís Santin e eu sou professora de natação e nado artístico. Agora compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso. E me conta aqui nos comentários se você já fez essa pernada. Tchau. Tchau. Tchau.